E não só eu, meus irmãos também devem ter passado como eu. Mas, tipo assim, não tinha coberta? Não tinha coberta, não tinha agasalho, não tinha calçado. Não pode reclamar, não. No tempo do Cristo, a gente pensou que o pêsão lá no chão, o chão da casa era de terra. O pé ficava duro, de frio. De frio. Fazia fogo ali na casa. Minha mãe punha um bacião, um bacião de tomar banho, enchia de água quente e nós entrava tudo dentro. Para esquentar um pouquinho o pé. Porque quando estava frio, que depois logo saía aquele sol gostoso, então não, né? A gente ia correndo lá no sol, brincava, corria para lá, para cá. Esquentava. Esquentava. Mas quando estava aqueles dias chuvosos, assim, que ficava tendo aquela chuvinha e aquele tempo nubrado, que não saía sol. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.